Oi professor! E aí, a Gabi? É. Tudo bem, Gabi? Tudo? Quanto tempo, né? Nossa! Então! Ai, eu correria, queimou meu computador, corrigindo essas matérias, seus trabalhos sem parar. Ainda bem que vai ter uma folguinha, né? Mas hoje, você reparou que eu tô dentro do carro? Eu vi! É, tô indo buscar minha esposa aqui no Ciaf 9, sabe? E ela tá aqui agora, pra sair às 4h e pouco. Ó o Marco Ola aí. Tudo bom, Marco? Quem mais tá chegando aí? Ixi, esse negócio mouse aqui. Quem mais tá aqui? E aí, pessoal? Por enquanto, tá a Gabi. Cadê o Nércio? A internet da casa dele tá ruim, mas ele vai vir sim. É, ele mandou um recado no WhatsApp, né? Ou foi você? Foi ele. Foi ele. Então, beleza. Então, gente, eu queria ver com vocês aqui a questão do simulado. que vocês querem saber se vocês erraram, né? Bom, se você acertou. É, e é engraçado que parece que alguém, em todas as salas aconteceu isso, parece que alguém fez uma colinha, né? E passou pra galera, ficou um monte de prova, tudo igual, sabe? Os mesmos erros e os mesmos acertos. E ainda bem que deu uma média de 3 acertos, né? O problema é que se tivesse colado de quem acertou um só, de 5, né? 3 de 5. Mas faz parte, né? Deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui até a lixeira. Deixa eu compartilhar, né? Deixa eu compartilhar aqui. Nossa, que correria. Ah, Thaís. Thaís, né? Thaís. Thaís, tudo bem? Ainda tá fazendo tudo a tarefa, né? Nossa, tá ficando bonito o trabalho dela, Thaís. Marcola, Marcola, ele é assim, é antes tarde do que nunca, né, Marcola? Deixa no finalzinho, parece que ele vai... Vai esquecer da matéria, de repente aparece um monte de matéria dele, tudo de uma vez. Ai, gente, tava precisando... Tô sentindo falta de vocês, ultimamente... Ai, Yasmin. Esses dias eu até chorei, vocês acreditam? Até chorei no plantão do terceiro ano. Fiquei lá chorando. Ai, é. Não sente falta, né? Ah, eu sou um cara que... Eu não sabia que eu ia sentir tanto essa pandemia. Nossa, isso é difícil. Isso, é o Marcola. Demora, mas faz tudo no final, né, Marcola? Tem uns que demora, demora e nunca sai nada. Quero ver na hora que começar. Parece que em outubro aí... Em outubro pode ser que tenha... Que volte um pouco as aulas. O secretário da educação tá querendo voltar. Nem que se for um pouco pra tentar aí. E vamos ver. Então, em setembro, é bom pegar firme aí pra não ficar de recuperação. No quarto de mestre. O objetivo do secretário da educação é que a gente volte no quarto de mestre. Pra tentar recuperar. Tentar recuperar aí o tempo perdido aí. Molecado, tem gente que às vezes não tem nem internet, não tem... É um celular. Então, não dá pra você também querer culpar a galera, né? É uma questão... Tem que ver todos os lados aí, né, gente? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu tive uma dica lá da professora. Eu consigo ver o chat que eu mesmo tenho. Eu tô com o computador da minha esposa. Meu computador queimou de tanto usar. E aí eu mandei acertar. Acabei de pegar. A gente tenta o palco arrumar. Dividi em três leves prestações. Oi, Bia. Tudo bem? Pessoal, meu som tá bom. Eu não sei porque... É a primeira vez que eu faço com o computador da minha esposa aqui. É, então... Tá bom? Ah, então tá bom. Beleza, então. Eu fui mandar um áudio do WhatsApp esses dias... Saiu tudo esquisito. Então tá bom. Bom, deixa eu achar aqui. Ainda bem que o computador da minha esposa tá legal. É um Lenovo. Marca Lenovo. Eu recomendo. Se eu for comprar um computador... Computador novo, compro um Lenovo. Eu estava com saudade das minhas piadas, né? Quando minha esposa comprou esse computador, eu falei pra ela... Como é que chama? Como é a marca do computador? Ela falou Lenovo. Aí eu falei assim... Ah, eu sei que é novo, mas que marca que é? Nossa, tá chegando a galera. Agora eu não sei se eu tô ali tendo que liberar. Vai, tá chegando muito. Que bom, é bom. É bom ter bastante gente. Ah, eu acho que quem já tinha... Quem já tinha liberado vai entrando automático, né? Quem não tá aí, levanta a mão. Quem tá faltando, levanta a mão. Aí, tem alguém tocando aqui. Mas não dá pra ver quem que é. Ô Eduardo, por que caramba você tá dentro do carro, Eduardo? Não, porque eu sou foda, cara. Eu sou do futuro, meu. Eu vim buscar minha esposa aqui no Ciaf9. Tem que ficar esperto aqui dentro do carro, né? De repente aparece alguém aqui. Se dá pra te acabar, eu só tenho ladrão, né, cara? Então, eu tô meio esperto. Brincadeira, né? E... Ah, foi o único jeito que eu tenho que vir me buscar ela. Ela sai às quatro. Aí eu falei... Ah, já faço um negócio diferente. Eu falava pra lá ir de a pé. É, às vezes ela tava até indo de pé, sim, até, viu? Mas hoje tá meio chuvoso, o negócio esfriou. Tô com frio até nos pés. É, né, Eduardo? Tu brinca, não sei o louco de deixar a leite a pé? É, mas às vezes é bom mesmo. Porque aqui é só descida, né? Até lá em casa. É, não. A mulher, você sabe como é que é, né? Com as mulheres, a gente tem que tratar bem, né, Nelson? Se não, não dá muito certo. É... Onde que tá aqui? Eu tô emocionado que vocês estão aí, gente. Eu tô até meio perdido aqui. Mas vamos achar aqui, simulado. Simulado. E aqui. Vocês acharam difícil o simulado, gente? Biologia? Mais ou menos. Eu já tava... Como eu estudei perto do dia, eu já tava com tudo fresco na cabeça. Muito bom, hein? Mas vocês foram bem. Na medida do possível. Teve bastante colinha, mas faz parte, né? Lembra dessa aqui da mitocôndria? Esse aqui eu peguei aleatório. Eu não sei de quem que é esse, né, gente? Vocês chegaram a ver aquela aulinha da... do surgimento da... da célula eucariótica? E surgiu a mitocôndria e o cloroplasto? Eles fizeram uma endossimbiose. A mitocôndria e o cloroplasto é uma teoria de que eles eram um serviço isolado, uma bactéria, né? Vivia livre. E aí eles se juntaram, a mitocôndria e o cloroplasto se juntaram com uma célula maior. E um foi ajudando o outro. A mitocôndria, ela ia servindo ATP, né? Energia pra célula. A célula ia servindo alimento, né? Pra essa mitocôndria. E os dois viveram em endossimbiose, né? Viveram felizes para sempre. É uma teoria. Por que que tem essa teoria? Porque a mitocôndria, ela é diferente de todas as outras organelas, tá? A mitocôndria, ela tem o seu próprio material genético e ela consegue se multiplicar por mitose, né? Então, é muito interessante essa teoria. A teoria da endossimbiose. E também o cloroplasto é a mesma coisa. Ele é uma organela que ele tem o seu DNA próprio, né? Então, o cloroplasto, ele consegue se multiplicar por mitose também. É diferente do núcleo da célula. Então, é o que sustenta essa teoria de que há 3 bilhões de anos atrás, bilhares de anos atrás, quando surgiu a primeira célula eucariótica mais complexa, que a gente conhece, célula vegetal, célula animal, a nossa célula. Então, ela foi formada, a teoria de que a primeira célula eucariótica mais complexa foi formada dessa forma. Se originou dessa forma. Então, o dia de mitocôndria, é tudo que eu expliquei, né? Vocês estão enxergando na tela aí, né? O simulado? Sim. Estou confirmando aí. Beleza. Então, ela foi considerada uma célula isolada, como uma bactéria. E, em seguida, se uniu a uma célula hospedeira. Qual a principal evidência dessa organela que levou os cientistas a formular essa teoria? Escolha a alternativa que melhor explica essa pergunta. Vamos ver se esse aqui, o cidadão acertou. Colocou a letra B. Tanto a mitocôndria, quanto o cloroplasto, possuem proteínas no lugar do material genético. Está errado aqui. Já errou, né, gente? O material genético, ele tem algumas proteínas no cromossomo, né? Mas o material genético mesmo, ele é composto por nucleotídeos. Então, ele é um material genético ali, ele é o ácido. É um ácido, tá? Ácido nucleico. Então, ele não é uma proteína. Então, aqui, vamos ver a letra A. Tanto a mitocôndria, quanto o cloroplasto, possuem seu próprio material genético. Até que está certo. Assim como várias outras organelas. Aí já está errado. E as outras organelas não têm seu próprio material genético, tá? Mitocôndria, que é a sede. Tanto a mitocôndria, quanto o cloroplasto, possuem seu próprio material genético. E podem se multiplicar por fissão binária. Isso aqui é a mesma coisa que mitógeno, viu, gente? Fissão binária. Primeiro multiplica o DNA, duplica para depois dividir a sede. E seus tamanhos se assemelham ao de uma bactéria. Então, é essa, viu, gente? Tá certo? Até o tamanho é parecido com o de uma bactéria. Tanto é que quando a gente vê, a pena que não deu para a gente ver muito a célula, mas se Deus quiser, o ano que vem, a gente vê. No microscópio. Você consegue ver, nós conseguimos ver as células da mucosa bucal, né, da pele, interior da boca. E você consegue ver o núcleo também da célula. Agora, as mitocôndrias, você não consegue enxergar de tão pequenininha que elas são como uma bactéria. Você tem um microscópio mais potente para poder enxergá-las. E, na verdade, uma vez, nós conseguimos até ver um pouquinho as mitocôndrias, viu? mas a gente usou um corante especial para ver. Mas é bem como se tivesse um monte de pintinha, né? Um monte de sarda, uma célula sardenta, né? Que é a mitocôndria. Lembrando que os músculos são as células que mais possuem mitocôndrias, viu, gente? Porque um músculo precisa de muita energia, né? Para poder movimentar os nossos ossos. 17. Qual a alternativa contém respectivamente as funções das organelas? Ribossomos, vaculo pulsático do paraméstrico, que é um protozoário, lembra? E o núcleo. Então, ribossomo. Será que o ribossomo produz proteína? Sim ou não? Sim, né? Vaculo pulsático, regulação osmótica. Lembra daquela da osmose, né? Precisa fazer, né? Qualquer dia é uma autoexperiência. Eu vou fazer uma da próxima aula que a gente tiver. Nós vamos extrair o DNA da banana, das células da banana. Você já viram essa experiência? Vocês não viram ainda? Mas vamos ver. no próximo plantão aí, eu vou ver se eu preparo. Então, regulação osmótica, né? O que lembra o líquido, é a água, né? Então, a água no interior do paraméstrico, como ele vai se alimentando muito, ele vai sugando muita água, ela busca o arroz, né? E essa água, ela vem, o objetivo é que venha alimento, resto de alimento, né? E aí, como vem muita água, ele precisa ter um sistema para jogar o excesso de água para fora, senão explode, senão explode, tá? Então, esse vacuno pulsar que serve para isso, para expulsar. Então, a letra A até agora está certa. E o núcleo? Controle das funções vitais da célula. Então, certinho, a letra A, cidadão aqui acertou. Depois a gente revela o nome do cidadão, ou cidadã. Cidadã Jabuticabalense. Ou Jabuticabalianos. Eu estou legal, estou afiado hoje, eu fiquei no tempo sem dar aula, e aí a gente quer falar. Vocês vão ver que legal para ir a célula para acabar. Mas é legal para fazer pessoalmente, eu levava um kitzinho para cada um, para ver. E a Jess está falando, acho que não está conseguindo entrar, já não. todo mundo lá no trabalho, olha que bonitinho. Nossa, é a escola do sonho, né, de todo professor. Olha aqui o Henrique, tanto de coisa que ele mandou. O Henrique do terceiro, olha, ele tem uma letra bonita, né, olha a letra dele. E essa é a escola do sonho de qualquer professor. é a escola pedroa. Eu me perdi aqui. Eu queria falar para vocês, então, aquele, o vídeo que eu fiz tem oito minutinhos, está no YouTube lá, está lá no YouTube, Eduardo Campagnoli. quem não viu, é legal, viu, vê lá que tem umas figuras explicando lá a questão do, da teoria da endossimbiose. É só de estar lá, procurar na lista, eu não tenho muito vídeo, né, eu acho que eu tenho 20 videozinhos lá. Procura lá e assista, que é muito legal. Eu gosto muito dessa teoria. Então, observe a representação do perfil cromossônico de uma mulher. Olha lá. Então, vocês estão vendo? Cada parzinho, olha lá, tem um número, uma numeração, né? Então, na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Então, é assim que analisa, através desse estudo aqui. É muito legal como é que faz isso. Eles tiram uma foto no microscópio e não aparece tudo bonitinho assim. eles ficam tudo misturado, né, no núcleo. E aí, no Photoshop, você vai colocando um parzinho, eles ficam assim, dentro da célula, eles são pares mesmo. Mas aí, você vai separando no Photoshop ali os parzinhos, né, colocando um do lado do outro. Mas como é que sabe qual que é qual? Por causa do tamanho, né? Eles medem o tamanho das pernas dos cromossomos. E aí, e aí colocam de lado a lado. Aí, é um cromossomo, cromossomo X. Quando você tem dois X, o último, né, o 23º par de cromossomos, ele é o sexual, tá? Cromossomos sexuais são os últimos. Na mulher, tem dois X. O homem, você sabe que é Y, porque tem um X, é um grandão, e o Y pequenininho, né? O homem é menor de um. É um homem que tem um X e Y. E aí, tá, vai falando, a constituição cromossômica total do indivíduo. Quando você pega todo esse mapa aqui, ó, né, esse mapa que tem dentro de uma célula, esse mapa cromossômico aqui, ó, como que a gente chama isso? Será que essa pessoa que acertou? Quem acha que acertou? Levanta a mão. Acertou ou errou? Cadê o João? Tá escutando aí, João? O João deve ter ido fazer xixi. Ó, então, gente, é isso, tá certo. E o cariótico, tá? Uma cariótica. Não é DNA, não, né? Muita gente colocou DNA. Na verdade, ele tem, o cromossomo, ele é o DNA, só que ele é o DNA enrolado, enrolado em várias proteínas, tá? Então, é como se fossem as proteínas fossem o, elas chamam de tonas, tá? Tem um H, essa proteína. Como se fosse um, imagina um carretelzinho de linha. Um carretelzinho, você tem a parte de plástico, então, seriam as proteínas, né? E a linha enrolada seria o DNA. Fazendo essa analogia que você consegue entender. Então, os dois juntos, tá? As proteínas estonas e o DNA enroladinho, condensado, que a gente faz, a gente chama de cromossomo, certo? Esse conjunto. Agora, o conjunto de cromossomos totais de uma célula, a gente chama de cariótico. Cariótico. Vamos ver o próximo. analisa as alternativas a seguir, marca aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Então, hetero, hetero significa diferente, né? Então, são, vamos ver, letra A aqui. Então, eu já ia falar a resposta, eu ia dar o spoiler. Então, o que significa o termo heterozigoto? São indivíduos que apresentam diferentes alelos em diferentes localizações em cromossomos homólogos. Será que está certo isso? São indivíduos indivíduos diferentes. Não é isso não, né? Só um minutinho. Minha esposa está chegando aqui. Está desse lado aqui. É, gente. Minha esposa está querendo pegar um doce aqui. Está com um monte de coisa ao mesmo tempo lá pegar o doce lá no CAC, lá do Coronel Vaz, trazer o doce aqui. Se afimodo. Letra B. Heterozigoto são indivíduos que apresentam alelos. não, também não. São indivíduos. Ah, marca que ela tem que ser conhecido no estado do termo heterogêneo. Ah, tá. Agora entendi. Faz tempo que eu não vejo essa questão aqui. Onde é a B? É que eles são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, a A está errada, não é em diferentes localizações, não. Eu estou achando que essa B aqui. Heterozigoto são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Essa aqui é a letra B. O que é o locus? Loco significa local, viu, gente? Então, eles estão no mesmo local em cromossomos homólogos. Eu vou voltar lá no carioque para mostrar para vocês. Está vendo aqui? Então, se eu pegar por exemplo esse par de cromossomos 5 aqui. Eles são homólogos. E se eu tiver esse pedacinho aqui, vamos supor que tem um gene aqui para crescimento de cabelo. Vamos supor que é para crescimento de cabelo da cor preta. E desse lado aqui eu vou ter se ele for um outro tipo de cromossomo desse lado aqui de outro tipo de gene de alelo também vai ser o de cabelo. Ele pode ser vamos supor que pode ser para preto ou para ruivo. Tá bom? Então, a questão é que ele vai dar origem a mesma característica. Certo? Se ele for diferente, se ele for igual é homo. Se for preto aqui desse lado preto desse lado então vai ser homo zigoto. Agora, se for preto de um lado e gene para loiro do outro lado então é hétero zigoto. Entendeu? Hétero diferente. Homo é igual. Aqui, quando ele fala de indivíduo é um indivíduo que tem, né? Ele vai ter isso em todas as células. Todas as células dele vai ter essa mesma característica. Então, é a letra B de bolar de bunda. Pessoal, tem alguma dúvida até agora? Tudo certo? Pessoal, vamos fazer a correção desse aqui rapidão e daqui a pouco eu preciso ir, tá? Deixa eu ver se alguém ficou com vergonha e escreveu aqui no chat. Alguém quer emitir o chat. Fufoda. Quem que é o Fufoda? Tá com cara de ser onércio aqui. É o João, né? pessoal, agradeço muito a participação de vocês. É muito ruim fazer, ter que gravar isso aqui sozinho, vocês não têm ideia como é que é ruim. Em uma aula de biologia, o professor fala sobre algumas características genéticas de ervilhas. Uma semente possui os fatores A, A, B, V, R, R, R. E a outra tem os fatores A, A, B, V, R, R, R. Ele estava se referindo a quais características? A hora que começa dessas letras eu acho que você já deve ter assustado, né? Mas eu facilitei porque eu sabia que o simulado ia ser muito extenso. Fiquei perguntando coisas muito especificadas. Mas só para saber o que é isso, né? Quando coloca essas letras a pessoa tem que saber o que é. São os fenótipos? Não, não são fenótipos da semente. Então fenótipo é a característica. Se eu estivesse falando aqui ervilha amarela, ervilha verde, ervilha rugosa, aí seria o fenótipo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Vamos ver a dica. os cromossomos completos da semente não são os cromossomos completos. Quando você tem aqui o azãozinho, por exemplo, ele é um pedacinho, é igual que eu expliquei lá em cima. É só um determinado loco do cromossomo, o loco genético. Então a letra C são os DNAs completos da semente. Também está errado. as proteínas das sementes também, mais errado ainda, porque na verdade ele vai e tem a informação para que seja produzida uma proteína, mas ele não é a proteína. Ele é um ácido. Eu expliquei no começo da aula. Então, só sobrou aqui os genótipos das sementes. Características genotípicas. Então, isso aqui você vai ter os genótipos. Genótipos azãozinho, azão dezinho, rão de rão. Cada genótipo vai dar origem a uma determinada característica. Tá certo? Mas a gente vai entendendo isso mais pra frente. Na verdade, já começou a falar, né? Ele começou a falar de RNA na última aula que teve. Diferenças de RNA e DNA. Então, o RNA, na verdade, o que ele é? Ele é uma mensagem produzida lá no DNA e depois ele vai ser traduzido pelos ribossomos pra se produzir uma proteína. Certo? Na verdade, a formação do RNA a gente chama de transcrição. Aí, quando o ribossomo vai fazer a leitura do RNA, a gente chama de tradução. Certo? Aí forma a proteína. É bem fácil, né? Tranquilo. É bem interessante. o negócio é entender, não é decorar, não. Entender tudo isso. Pessoal, beleza? Então, acertaram tudo ou pegaram colinha? Eu sei que teve gente que pegou colinha, né? Mas eu, no lugar de vocês, eu confesso que eu também ia querer pegar uma colinha. Né? Acertou? Acertou tudo? Foda. Faz até uma carinha de óculos. Valeu, então, gente. Beleza. Vou lá levar a minha esposa lá, tomar um banho, né? Porque ela merece trabalhar o dia inteiro. E boas férias, viu, pra vocês. Tá? Toma cuidado pra não engordar muito. Eu já engordei um pouco, mas eu tô fazendo mais exercício agora. Beleza. Valeu, então, gente. Obrigado a vocês aí pela presença. Vocês foram muito simpáticos, como sempre. Viu? Tudo de bom. Meu Deus, então. Olha como é que eu paro essa gravação. Depois eu vou postar lá no grupo. Bom descanso. tchau.